A literatura brasileira é riquíssima. Temos grandes escritores. Uma imprensa moderna, dinâmica. E o mais importante, livro. Através da leitura, vamos conhecer melhor a nossa realidade. O nosso país. O mundo em que vivemos. 94, Liga Mundial de Vôlei Masculino. A Globo é mais Brasil. Na segunda metade do século XIX, o café substitui o açúcar como o principal produto das exportações brasileiras. Nas fazendas paulistas de café, onde a produção era feita de modo empresarial e em larga escala, as técnicas utilizadas eram modernas e a mão de obra era livre e imigrante. Mesmo assim, o Brasil ainda era um país escravista. Eram os grandes proprietários de terra e de escravos que controlavam o governo imperial. Em termos internacionais, a Inglaterra era a grande financiadora da economia brasileira. E o Brasil, um grande devedor dos bancos ingleses. Assim, durante todo o segundo reinado, os ingleses tiveram uma forte influência na economia brasileira. Apesar da estabilidade política e da relativa paz interna, durante o segundo reinado, o Brasil se envolveu num sério conflito armado na região da Bacia do Prata, a Guerra do Paraguai. Na segunda metade do século XIX, a Bacia Platina era um dos centros comerciais mais importantes da América do Sul. Através dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, eram escoadas mercadorias vindas de vários países da América do Sul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, e de estados brasileiros como Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Os ingleses também utilizavam a Bacia do Prata para fazer com que seus produtos industrializados chegassem até o interior desses países. Por volta de 1860, o Paraguai era um país praticamente autossuficiente. Não dependia da importação de produtos industrializados e produzia praticamente tudo o que necessitava. Além disso, possuía redes de estradas de ferro, linhas telegráficas, fábricas e estaleiros. Não tinha dívidas externas e já havia abolido a escravidão e o analfabetismo. Suas pequenas propriedades agrícolas eram bastante produtivas. Seu comércio com países vizinhos e com a França era intenso. O comércio do Paraguai com a França era feito pela Bacia Platina nos portos do Uruguai. A política econômica independente do Paraguai e o seu desenvolvimento interno constituíam um forte empecilho para a penetração e o domínio inglês no mercado paraguaio. Além disso, a Inglaterra se sentia prejudicada pela concorrência paraguaia no comércio com os outros países da América do Sul. O Paraguai, por sua vez, protegia sua produção industrial, cobrando altas taxas alfandegárias para a entrada de produtos estrangeiros. E quando necessitava de produtos industrializados, o Paraguai comercializava com a França ou com países sul-americanos. O Brasil, influenciado e financiado pelos ingleses, interviu no Uruguai em 1864, depondo seu presidente, que era aliado do Paraguai. O novo governo uruguaio, atendendo aos interesses ingleses, invidiu os paraguaios de comercializarem em seus portos. O Paraguai reagiu, invadindo o Mato Grosso e mobilizando suas tropas para entrar no Rio Grande do Sul. Em 1865, o Brasil se uniu à Argentina e ao Uruguai, formando a Tríplice Aliança, para iniciar a guerra contra o Paraguai. A guerra durou cinco anos e terminou com a completa destruição do Paraguai. Sua população masculina foi praticamente eliminada. Restaram apenas velhos, mulheres e crianças. Suas plantações foram destruídas, suas fábricas desativadas. Só restava a fome, a miséria e as epidemias. Como se não bastasse, o Paraguai teve ainda que indenizar os países vencedores. Individados e sem condições de se reerguer, os paraguaios se submeteram ao domínio dos ingleses, que tomaram conta de suas estradas de ferro, estaleiros, indústrias e de milhares de hectares de terra. Para manter a guerra contra o Paraguai durante cinco anos, os países da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contraíram enormes empréstimos dos bancos ingleses. No final da guerra, Brasil, Argentina e Uruguai estavam totalmente endividados com a Inglaterra. Nesse período, grande parte das exportações de café do Brasil, que alcançava altas somas, se destinava ao pagamento da dívida externa brasileira. Os soldados de oficiais brasileiros que voltavam da guerra eram recebidos como heróis nacionais. Muitos escravos que haviam lutado na guerra recebiam a liberdade como recompensa. Porém, os soldados voltavam muito pouco orgulhosos com os resultados da guerra e bastante descontentes com o governo imperial. Além disso, o contato entre brancos e negros na frente de batalha difundiu entre os soldados ideais abolicionistas. Com a vitória do Paraguai, o exército brasileiro se fortaleceu muito, passando a manter um corpo de soldados regular, profissional e equipado. No entanto, o exército não tinha representantes no governo. Mesmo os gabinetes militares eram ocupados por civis. Tudo isso contribuiu para a formação de uma corrente de oposição ao governo imperial dentro do próprio exército brasileiro. Na América do Sul, nessa época, o Brasil era o único país que ainda não havia se transformado numa república. Dessa forma, durante a guerra do Paraguai, os soldados e oficiais brasileiros entraram em contato com as ideias republicanas. Rapidamente, a oposição do exército ao governo imperial se transformou num movimento republicano. Havia ainda outros grupos nacionais que defendiam a abolição e a república. Na década de 1870, os latifundiários paulistas e mineiros já organizavam partidos políticos republicanos como o PRM, Partido Republicano Mineiro, e o PRP, Partido Republicano Paulista. Isso acontecia porque as províncias cafeeiras, mesmo tendo grande peso econômico, não tinham muita expressão política no governo imperial. Nas décadas de 1870 e 1880, as mobilizações a favor da abolição se multiplicaram. Várias campanhas abolicionistas foram divulgadas em jornais, clubes e associações por homens como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Os escravos promoviam revoltas e fugas coletivas, formando os quilombos. O exército se recusava a punir e prender os escravos e revoltosos. No entanto, o governo imperial resistia às inúmeras pressões sociais e políticas internas e externas e não decretava o fim da escravidão no Brasil. Isso acontecia porque, nessa época, a maioria do gabinete ministerial, do Senado e da Câmara dos Deputados era composta pelos conservadores, que representavam os latifundiários escravistas. O governo imperial, sofrendo muitas pressões, decidiu então decretar algumas leis paliativas, que não traziam benefícios para os escravos, mas que serviam para acalmar os ânimos. Entre elas, a Lei do Ventre Livre de 1881 e a Lei do Sexagenário de 1885. Os movimentos abolicionistas prosseguiam e a Assembleia continuava resistindo às pressões. Chegou a um ponto que a situação se tornou insustentável. E a 13 de maio de 1888, finalmente, a Princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. O último setor econômico e social brasileiro que ainda apoiava o governo imperial era o dos latifundiários escravistas. Com a Lei Áurea, também esse setor se indispôs com o governo. Depois de um ano de tentativas de acordos e de propostas reformadoras, civis e militares uniram-se para derrubar o governo imperial. Era 15 de novembro de 1889. Através do Marechal Deodoro da Fonseca, o Exército depôs o gabinete ministerial e José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, declarou proclamada a república. Não houve nenhuma resistência. Dois dias depois, o imperador e sua família partiram para a Europa. Era o fim do Império Brasileiro e o início da república. O tema do próximo programa é o imperialismo capitalista. Até lá. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro Kishorazo Kishorazo O que é isso?